Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeozão, mais um envelopamento na S1000 e a cor já foi escolhida por vocês aí, uma cor não foi muito escolhida, mas eu gostei da opção e vai ficar tá top, olha aí como tá bem já, olha isso, e aí deu trânsito pra desmontar aí cara? Deu trânsito pra desmontar? Não, até que não. De boa? Aí rapaziada ó, e esse cara vai arrancar agora o amortecedor que eu vou envelopar até a mola do amortecedor também, vou envelopar essas fitinha aqui porque ela é pintura né mano, não é uma fita na verdade, aqui é feita numa pintura na roda mesmo, particularmente eu não gosto, mas a BM fez assim né, a gente vai envelopar também pra não ter que pintar a roda, a roda tá zero, tudo bonitinha, olha aí rapaziada ó, as peças de fibra de carbono tá toda aqui ó, acabei de tirar elas aqui ó, aí ó, as daqui são as peças de fibra de carbono ó, essas peças não vai ser envelopada, as que vai ser pintada já tá no carro, vou lhe mostrar pra vocês, olha aqui rapaziada, acabamos de tirar todo aquele envelope cinza que tava, aquele nardo, essa daqui é a cor original da moto, mano olha aqui, estamos aqui também com um quadro B mano, um quadro B de alumínio, muito muito leve rapaziada, olha aqui, vai ser pintado também de outra cor né, que ele tá de vermelho aqui, vou até colocar ele aqui pra baixo aqui ó, pra não ficar batendo né mano, paralamão de Rayabusa, eu vou pintar também o paralama, o paralama vai continuar preto, só vou dar um preto mais preto nele, e aqui as peças aqui vão ser envelopadas e aqui tá tudo aqui, tudo bonito, bora, vamo lá pra webcar, rapaziada chegamos aqui na webcar, como que é o nome que fala aí, isso é inglês, o bagulho é esse mesmo, é o rap, o rap, vai aí rapaziada, e aí mano, mais uma vez a motoca aí, e essa vai ser a moto mais louca do Brasil, mano, não vai ter pra ninguém, acho que nem existe essa cor ali do Pabllo, essa vai ser pica mano, essa vai ter pra ninguém, mas eu cheguei aqui já, mano, já gostei daquela cor ali, olha lá, é que ela é top hein, cabeça, nossa, que bagulho louco hein, mano, e aí? ganhou muito lento, esse tipo assim, querendo ou não que o outro não tá lavado né mano, achei que pô, tá de sujeira, eu fui viajar, cheguei semana passada com ele, o bagulho tá louco hein, mano, ano que vem eu quero me dar um bagulho desse aqui, mano, você tem capacidade pra coisa melhor, cabeça, isso aí é pra pobre né, ah não, eu quero a gasta aqui, mano, tá bom, eu tô mais econômico agora, eu tô economizando, amanhã tá dando uma segurada, tem que economizar, mas a gente tá aqui, as peças, olha aí ó, a frente, tudo picotado de prega, né, que moto que anda no vácuo, acontece, ó, fica picotado de prega, quem anda atrás, o que acontece aí, viu, tem que andar na frente, tem que andar na frente, por isso que nós, acho que agora 380, dá pra andar na frente, viu, e o neguinho vai fazer agora a parte 2, top speed, hein, caralho, eu acho que ele vai chegar a verão uns 400 por hora, olha, aquela parte que tava, na verdade essa parte aqui não era fibra, né, ela era só em, aquele, acho que é, aquele banho, é, é, como que fala aí, é a inversão, tem tudo, então isso aqui a gente vai envelopar também agora, então parte de fibra na moto só vai ficar o que realmente é de fibra, o que for de fibra vai envelopar, certo, meus queridos? sexta-feira, sextou, sexta-feira a gente vai tá em Ourinhos, no evento Ourinhos Motofest, e vai tá top isso aqui lá no evento, tem que essa moto sua aí, mano. tem que levar em cabeça, vamos ver, vai fazer umas duas viagens, vai levar essa junto também, aí rapaziada da moto Ducati, 1.262 né, 1.262, 1.262 vem de brinde, compra 1.200, leva 1.262 de brinde, entendeu? essa é pica, essa aí vai tá lá, dá pra levar lá pra Ourinhos, pra dar uma produção da hora em, mas como é muita moto lá, com surpresa vai ter umas motos dessas aqui lá, e não vai ser uma só não, vai ter em várias, vai lá, vai lá, vai lá, vai da hora, só sei que SBMR 2020 em diante, que é as novas lançamento aí, mano, eu vou falar pra você que vai ter mais de 50, mas que a cor da minha, só vai ter a minha, vai ter no Brasil, beleza rapaziada, então sexta-feira a gente volta aqui, pra ver o resultado dessas peças, montar a moto, vou ali levar agora o quadro B pra pintar, pintar todas as partes de Black Piano, e a gente volta sexta-feira, sexta-feira já com o resultado, beleza? nesse mesmo vídeo. É rapaziada, voltamos aqui não, Webcar, e... Tempo recorde, de quantas horas? Fala pra galera. Não, acho que dois dias. Dois dias? Foi rapidinho. Nossa, isso aqui foi umas quatro horas. Ah, já chegou desmontadinho, já... Tudo bonitinho, já com o outro tirado. Você vai mostrar a cor não, né? Hã? Você vai mostrar a cor não, né? Vou mostrar a moto montada. Ah, tá. O editor vai ter que pôr um preto e branco, né? Ah, vai pôr um preto e branco lá. O editor, já mete um preto e branco aí, pra dar aquele suspenso, pra galera ver só com a moto montada, né? Olha aqui como que ficou as peças. Eu sei que tá tudo preto e branco aqui, vocês não tão vendo nada, mas olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Nossa, rapaziada. Vocês vão ver a moto só montada. Então, bora montar a moto, né? Bora montar a moto e ir pra aí... Aquelas fotos bonitas. Cê tá doido. Ficou filé em cabeça. Top, hein? Mano, o Bogo parece que é pintado. Essa vai ser mais louca, mano. Não vai ter outra. Eu acho que no evento que eu vou, só vai ter ela dessa cor. No Brasil não tem outra, eu acho que até agora não vi. Eu vi uma parecida. É o mesmo, é tipo, mas é outro tom. Parecida é igual japonês, né? É parecida. É outro, é outro tom, é outro tom, Clembio. Caliano, é tudo igual. Então é isso aí, vamos montar a moto. E a gente vai revelar que a moto montada vai ficar bonita, né? Vai, não. Também quero ver, hein? Então eu vou lá buscar a moto agora, vou trazer pra montar aqui. Então fechou. Vou montar aqui. Fechou? Falou, valeu. Então é nóis. Rapaziada, chegou a hora de vocês verem a moto. Pra quem segue nóis no Instagram, já viu a cor da moto, né? Que lá sai tudo antecipado, porque já vai correndo no Instagram. Instagram da Autogiro, Instagram aí do Elton, que é o cara que faz os envelopes. Mano, não é só carro não, não é só moto não, é até em avião. Avião, barco, navio, canguru, cachorro, gato, envelopa tudo. E pra esse rapaziada da moto, tá ali atrás ali, vamos mostrar a moto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu, self, 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 self They wanna say my name, but they holding back They wanna say they hate, but they know it's cap I ain't playing no games, I just do, that's fact And I don't feel no shame, it's a mood you lack I go crazy, nah, but I ain't lazy Track after track, I work on this s*** daily Pass me the check, ride his fuel got me hazy, about to unpack all these things I've been chasing, I've got these james in my head Rapaziada, então essa foi a moto, essa é a moto né, e bastante gente acertou hein, o cara acertou hein É, poucos, mas acertaram, porque nunca fala rosa, rosa mas não lembra, vai ser rosa É, cor de rosa, rosa, tipo assim, os caras estavam robalizados achando aquela zoeira Mas teve um lá que falou rosa, rosa metálico, cara, essa cor na verdade Ele não falou rosa metálico, mano, o cara acertou que realmente era um rosa metálico, rapaziada Essa cor na verdade chama Deep Pink, como? Deep Pink, o que é Deep Pink? É, é rosa Deep Pink? É, então ninguém acertou, chama ó, Deep Pink, então ninguém acertou Olha a cor rapaziada, Deep Pink Deep Pink Então ninguém falou pink, falaram rosa, não é rosa Falou rosa, rosa não é rosa Os caras falaram rosa, rosa metálico, rosa metálico É, não, é pink Deep Pink Não, então é pink O que acertou? Pantera cor da rosa Chegaram perto E ó, tem uns detalhes também que a gente mudou Que isso daqui Era aquela pintura de fibra de carbono Então o que era realmente de fibra de carbono que manteve Que essas peças aqui ó, realmente é fibra Aqui também é fibra A frente também aqui é fibra Sim Mas o que que é fibra? Por enquanto o paralama ainda não Mas o paralama vai ser fibra também Vai ser um paralama de BM mesmo Só que alongado né, em fibra Tá já no projeto aí Com os caras aí da Carbo Waze Certo? Então por enquanto tá o de Hayabusa E também teve essa pintura aqui também top Do nosso parceiro Clayton Aí rapaziada ó Essas pinturas aqui, esse black piano Foi tudo feito na tinta esses daqui E aqui foi o envelopamento Mas nem parece o envelopamento aqui Mas aqui é muito próximo da pintura Existe uma pintura desse jeito? Existe né mãe? Cara, eu não sei te dizer não Parece que tem alguma coisa próximo né A pintura é bem mais trabalhosa Na hora de polir Peronizar Não é, dá fundo Dá fundo Pô, e um detalhe que De dia é peronizado É, peronizado Rapaziada, esse pink aqui não é rosa É pink, é peronizado O sol tem um efeito muito bonito Top, top, top É, a gente pintou também o quadro B né Ó Não tá aquelas lindas coisas Porque o quadro B Põe lá e ele pintou né Nós não é pintor Aí nós Tava meio que na pressa E tal E tá aqui o quadro B Certo? É isso aí meus queridos Ó, eu queria pintar até esse cabelo aqui Que não deixar no meio Pintar até esse cabelo aqui de preto ó Moleque piano Ah Será que vai ficar meio pá? Vai ficar legal Mas tem que dar um zulo aí né É, mas os caras tão muito sério Vai ficar bacana assim Teste, mas tudo isso aí Tem que ir pra vender hein Figo, estou agora Essa parte aqui ó Tem que ir pra vender mas Não, não é não É né Tem muita filha né Mota todo com porca de titana Coroinha de alumínio Daquele naipe Do filé E esse IR preto Ficou show O IR preto É um destaque Que chamou a atenção E a mola hein Eu consigo envelopar até a mola Figo, pra vocês terem uma ideia Ah, e aí a sede de tubo é a mola Acho que o cara envelopou a mola Olha aí A gente lancou a mola fora e envelopou ela fora A mola pra ensinar no lugar Figo Eu já envelopei no lugar também E o trem, vai como você Você vai Você vai E a mola E quem me deu É um trabalho É um verdadeiro tranco de cadeira Esse é de cadeira Não é sem tranco de cadeira Trampo de viado Bom Muita gente vai falar né Nossa, mas você pegou uma modinha rosa Rapaziada, rosa é macho Rosa é macho, ó É a cor do momento Rosa é macho E outra Vai ter nem gente que vai tomar palco Pra moto rosa Vai, vai Moto preta, moto tricolor Pra moto rosa Entra na fila aí Eu vou zoar hein Porque a moto tá pra acelerar hein Mas quem quiser O que vai ser o primeiro? Ah, o que vai ser o primeiro Que vai ficar E vai dar uma reta Fih, ó Ah, vamos dar uma ligadinha pra galera mesmo Vamos fazer o pobre aqui? Vai Pode engaçar Nove horas da noite mano Que vai ficar Que vai ficar Que vai ficar Eu tenho que ficar E vai ficar Com medo Os dois Dos dois Vos dois Um 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 A CIDADE NO BRASIL . 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 mano, vamos parar no vermelho lá filha, vamos passar dos quinze aqui não é, não é quinhentos gira Berdo, não é mil não, aqui é de três mil para cima Berdo aqui gira igual a isso aí, dezoito mil rapaz, vamos girar em nós, vamos escapar aqui agora do laulicuanto, passando uns oito mil rapaziada, essa moto também tem uma preparação, não uma preparação de motor, mas uma preparação aí de caixa uma preparação race aí, feita pelo Guzinho, fez tudo a moto aí e a moto está correndo os cara viu dando 380 por hora, porque foi onde eu tive coragem de sair nada, eu tive braço para segurar aqui a 380 mas o neguinho falou que vai passar dos quatrocentos vai sair vídeo com esses quatrocentos aí? vai ter essa parte dois ainda, o neguinho vai para aí, diz que vai passar, ele prometeu que vai passar dos quatrocentos por hora beleza rapaziada, então é isso, mais uma vez, quem for da região, for de Marília, for de Cidade por Praia você está pegando um serviço aí? vai rapaziada, você está pegando um serviço aí só, entrar aí no Instagram aí e fala pra galera, qual o tipo de serviço você faz, além de envelopar carro, moto é, aqui o alço forte é a película de proteção, que é o PPF, que protege a pintura e customização de moto e carro aí ó, beleza? é isso aí rapaziada, então é só vir aqui que o trampo está garantido, olha aqui e o trampo dessa daqui, vamos tipo, eu sou um cliente aqui, pá, vim da cidade de longe como funcionaria, tipo uma garantia aqui, existe garantia para esse tipo de trampo aqui? é, no garantia permanente, da minha mão de obra, eu vou garantir permanente então, o cliente pode ficar tranquilo, em questão de mão de obra, o material que vai fazer o que acontece em alguma hora? tipo assim, desbotar não vai desbotar essa coisa não, não, é lógico muito só não vai fazer com a demora, depende muito do seu uso, da lavagem, do produto químico se você colocar aí, vai estragar, né? mas ninguém vai deixar a moto dessa, não tá bom ela e também o cara que lava pra mim aí, é o Léo, lá do São Antonieto aí, da Cidade de Marília também ele lava pra nós aí, Léo Auto, estética automotiva ele já sabe como que é os procedimentos aí, lava só naquele, vai com um carinho, no talento, né? porque, tudo é, porque a moto é inteira de alumínio e titânio, né? então não pode ficar jogando produto na moto dessa e a moto sempre foi envelopada, era envelopada de outra cor, agora tá de outra e nós que viramos, ó, hoje é dia, nove hoje, o dia que tá sendo gravado, é dia nove então, dia nove do ano que vem, né? troca de cor ou o ano dessa cor aqui, ou até os, a força pegar até a força pegar, ou até virar um ano, até dar um ano, né? aí der um ano, ela vai estudar outras cores já vai comentando qual é a próxima cor já porque aí daqui um ano eu volto nesse vídeo pra ver os comentários, não volta nada então é isso, rapaziada a gente vai ficar por aqui, vai ter o contato pode deixar o contato seu aqui pra galera aqui vai ter o contato pra quem quiser marcar serviço, é só entrar em contato com ele beleza, rapaziada, até o próximo vídeo tchau